Olá, pessoal! Sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, Procurador da Fazenda Nacional e Co-Coordenador da Pós-Direito Público do SES. Juntamente com os professores Eduardo Sabag e Robério Nunes, a gente organizou uma pós-graduação de Direito Público super bacana. Olha, o primeiro ponto importante é que a pós está muito atualizada em cada um dos ramos do direito que essa pós trabalha. Em Direito Administrativo, eu posso destacar as novidades do ano de 2021, que é o primeiro ano de vigência da nova Lei de Listações e Contratos Públicos. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar detalhadamente cada um dos aspectos dessa nova Lei de Listações e Contratos e o impacto dessa Lei de Listações nos outros ramos do direito, além do impacto no que diz respeito aos outros temas no âmbito do direito administrativo. Então, essa lei vai ser o foco do ano de 2021, porque é a grande novidade, mas também vamos ter várias outras novidades a serem trabalhadas. Aqui, a possibilidade de reforma administrativa e reforma tributária, por exemplo, serão destacadas ao longo dessa pós-graduação. É uma pós-graduação muito bem organizada e com uma atuação de um âmbito amplo, porque nós vamos trabalhar o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário. Enfim, é o sujeito que busca a sua especialização nos ramos do direito do Estado. Vão encontrar todos os pontos importantes nessa pós. O corpo docente, fantástico. Selecionamos professores que são altamente capacitados para trabalhar com vocês cada um dos temas dessa pós-graduação e que, com certeza, vão trabalhar aspectos acadêmicos, mas também aspectos práticos de cada um desses ramos do direito. Ser especialista em direito público vai lhe dar um diferencial na sua carreira, seja aquele que busca aprovação em concurso público, seja aquele que busca advogar, seja aquele que busca atuar no âmbito da administração pública. Pode ter certeza que essa pós vai fazer diferença na sua carreira. Vamos juntos, hein?